Olá, sou Nilza Theodoro e hoje iremos fazer uma pizza de frigideira. Nossa, que delícia! Ingredientes super fáceis que vocês têm aí na sua casa agora para fazer. Se você está sozinho, se você não tem muita vontade de fazer comida, olha esse aqui, você não vai perder, porque é muito simples. Vamos lá então? Vamos lá então aos ingredientes agora? Eu tenho aqui farinha de trigo, sal, azeite e eu tenho água. A água é que vai dar o ponto para a minha massa. Então eu vou colocar um pouquinho de água, vou mexer e vou sentindo a necessidade de colocar mais água. Então aqui. Olha, ela ainda está precisando de água, né? Então vamos colocar mais um pouquinho. Aqui. Vou mexendo aqui até eu conseguir manusear essa massa. Vou jogar aqui. E vou mexendo. Agora aqui, se eu sentir que a massa precisa um pouquinho de farinha, aí eu coloco um pouquinho de farinha, tá? Sempre aos poucos, né? Vem aqui. Agora essa massa eu posso dividir em três ou em quatro, dependendo da minha frigideira. Então aqui na frigideira, eu pego um pedaço da massa. Posso abrir com um rolinho. Vejo o tamanho certinho, né? Vou abrindo aqui. Tá, agora eu vou levar aqui no fogo para poder dar uma fritadinha. Então seriam os três minutos de um lado e depois eu vou precisar de mais rechear, né? E vou virar do outro lado e vou rechear, tá bom? Três minutos de um lado, viro do outro lado, recheio, mais três minutos. Então levo aqui em fogo alto mesmo. Vamos virar? Agora eu já deixei os três minutinhos e o outro lado já está no ponto, já está sequinho, olha. Então agora aqui eu vou colocar os nossos... Eu vou fazer o recheio, o molho e os recheios. Tá? Então agora aqui eu coloco o molho. Coloco a moçarela. Bem caprichada mesmo. Vai ficar bem gostosinha. Colocar o tomate. Vou abaixar o fogo um pouquinho. Azeitona. Finalizo depois com o manjericão. Então aqui já estão. Aí eu tenho que deixar aqui basicamente também uns três, quatro minutinhos. Posso colocar uma tampa para abafar também, para ir mais rápido um pouquinho. Eu deixo aqui assim que ela já vai derreter também todos os ingredientes. Posso fazer também com vários recheios. Posso colocar calabresa, posso fazer de frango. Tem vários, vários recheios, né? Com bacon. Então aí você vai incrementando o seu recheio, vai fazendo de acordo com a sua vontade. A maneira que você gosta, os ingredientes. Posso colocar requeijão, né? Fazer com vários, quatro queijos. Então aí vai ficar a seu critério, a sua vontade. Certo? Então aqui a nossa pizza já está pronta. Eu já vou tirar daqui. Vamos regar um pouquinho de azeite. Está pronta a nossa pizza. Não foi fácil? Nossa! Eu tenho certeza que vocês irão fazer aí também em casa rapidinho. E vocês irão adorar. E a semana que vem eu estarei ensinando vocês a fazer uma panqueca de frango deliciosa. É imperdível. Eu espero por você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí